Nós precisamos falar de um assunto muito sério. Só no último ano, Joinville registrou mais de mil casos de violência contra a mulher. São agressores de todas as idades, raças e classes sociais. Eles cometem violências de todos os tipos e podem estar do nosso lado. Nós, homens, temos o dever de combater essa realidade. Se você sabe de algum caso, denuncie. Não importa quem seja o agressor. Prefeitura de Joinville. Prefeitura de Joinville.